Fala aí pessoal, aqui é o Manozinho, estamos aqui novamente em mais um vídeo de GTA V Aqui pra continuar a nossa magnífica série, o cara quase fez a gente bater Mas enfim galera, eu tô aqui continuando a nossa série que já tá no finalzinho Eu já venho falando isso há uns 3 vídeos, só que sim, a gente tá muito próximo do final Falta em torno aí de umas 13 missões pro jogo estar acabando Então creio eu que poucos vídeos pra gente fazer aqui tem, sei lá, uns 5 ainda né Vamos lá, a gente tem que falar com aquela moça ali E logo em sequência a gente vai pra missão do Lester Vamos então galera, aqui é a versão do Michael, dos estranhos e doidos dessa mulher aí Treinando demônios Vamos por aqui Eu acho que eu estou trapaceando Essa mulher ela é muito doida Olha o Bench ali ó, branco com listras vermelhas Essa mulher ela era muito louca mano Como se fosse uma psicopata por Ela é como se fosse uma psicopata por saúde Por corrida, por se preparar pras coisas Será que vai ter triatlo também? Enquanto a idiota vai por ali a gente corta a caminha A coelha do atalho, ela tá reclamando Ela tá chamando o Michael de gordão galera O Michael como ele falou, ele era um quarterback Ele jogou futebol americano na escola Então deve ser uns 20, 30 anos atrás Sei lá, olha um cara desmaiado ali Caramba mano Ó, o finalzinho É logo ali na frente Terapeuta do Michael é ali mesmo Psiquiatra, sei lá Vamos pegar a bike Ou é só isso Caramba, o Michael tá morrendo galera Que coisa hein Exercitando demônios com o Michael Deve ter essa versão com o Trevor também Vamos pegar esse carro aqui Bem clássico Pra gente ir lá pro Lester Vamos aí Ligação direta Beleza Ó Sintam aí o vigor do carro A potência E todo o seu ronco Cadê aquela doidona? Se ela tivesse por aqui Eu iria atropelar ela Sei lá hein Sumiu 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 Vamos aqui por esse Túnel Que a gente vai cortar Bastante caminho aí pela cidade Vai chegar mais rápido Lá no Lester Até que esse carro é rápido Eu pensava que ele não era tão rápido Por ele ser Antigo né Não queria dizer que carros antigos Não são rápidos Que eu quero dizer que esse daqui Tem uma aparência mais Carro mais suave Tranquilo Não esportivo Que tem motor mais potente E tal né Vocês entenderam o que eu quis dizer Vamos seguir nessa rodovia reta Que eu acho que vai dar pra gente Pegar uma saída lá Pra casa do Lester Faz um tempinho que a gente não vai lá na casa do Lester Ó Esse carro à esquerda é bacana Só que eu não vou pegar não Quero continuar aqui com o nosso clássico Dos clássicos Carro de vovô Ó Com as malinhas em cima Caramba Esses carros de vovô É costumeiro a gente encontrar lá na região norte De San Andreas Vamos aí ó O trânsito tá grande mano Os caras bateram ali Por pouco eles relam em mim Por pouco Vamos tentar pegar uma saída Ó tem uma saída improvisada ali Só que eu não vou pegar não Vamos pegar essa daqui Calma aí cara O cara me xingou ainda Educação passou longe ali hein Aqui é a cidade de Liberty City Não aqui não é Liberty City cara Aqui é San Andreas Aqui é Los Santos Liberty City Liberty City era o GTA 4 Caramba era pra gente ter descido ali Vamos descer então Ah estragou Estragou nosso carro Estragou nosso carro Vamos pegar esse atalho Como a mulher lá falou Você só ganhou porque você pegou aquele atalho Se tiver um atalho É lógico que eu vou pegar Tá no jogo Opa Abre aí Beleza Vamos aqui no esconderijo do Trevor Faz tempo que a gente não vem aqui hein galera Vamos aí Será que dá pra dar uma deslizada aqui ó Ah não Ele não deslizou Ele subiu no capô Vamos lá Vê o que esses caras do FIB querem Vê o que esses caras do FIB querem Nothing looks more suspicious In America Than someone Who's actually prepared To make something Jesus What about you Oh Pock in Trevor We're having some problems Brad Yeah what else Anyway The union depository is on hold for now Can't do it without him Especially now that he knows Thank God you guys are here You alone? Davey Where's your boyfriend Steve? He's on his way up Yeah They're up here Listen This shit's about to hit the fan Our entire lives together Has been nothing but a series of fans and shits Sort this problem out for me And I will get Mr. Leisureware off your back And if we don't Then I will go to jail And you will get shot Ah fuck you Dave I've heard it all before Not like this you haven't Has he briefed you? Oh why yes he has He told us that if we do what you say Then together we can Take down the big bad wolf That is government corruption Yeah and if you don't We're all gonna fry Because the agency's onto us I've even got some fools in our own bureau That are questioning My methods They think I'm A liar A cheater Some kind of a killer And a thief So? So There's some uh Evidence And I need you guys To find out what they know Alright so what? You wanna Lester here To hack into the system Wipe it all clean? No 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 That will not work The only way to access it Is through your buildings Fuck me Michael You'd be doing me a very big favor And if you do this I'll make sure that all your files Are deleted I promise you Hey It's the last thing we do And we're done Period Of course I'm a man of my word Dave let's go Come on Lester let's go Good luck gentlemen Take us to the FIB building Parking lot entrance Bora la galera Pra entrada Do estacionamento Do FIB Scope it out Not really but I thought we'd start By finding a way Into the building We're going in Through the parking lot? No 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 We're waiting for someone To come out of it A janitor All right And how's that gonna get us in? Well the janitors Are all on temp contracts They get replaced When their backs go Or they ask for a day off So we find one of these guys We turn him And that's our end Okay They're a particular guy I'm in the temp company's Database right now I found a guy About to clock off I've got the file here Let me see Harvey Molina License plate 83 QSL 722 We'll follow him And see what we think Sounds good Meio que eu tentei Dar um drift aqui Só que Enfim Não deu certo Não deu certo Vamos aqui Estacionar aqui Ao lado do estacionamento Do FIB Aqui estamos Vamos esperar por ele Que ângulo maneiro Espere o carro Do zelador A gente vai ter que pegar Esse zelador E kill Será? Será? Galera A gente tem que localizar O zelador Pela placa Então vamos ver Se é esse cara aqui Não 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 Mais um carro Vamos ver Deve ser esse daí O carrinho mais simples É Não 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 Não! Não! Yep! Vamos ver o próximo carro. Caramba, cadê? Não sai mais ninguém? Opa! Yep! Agora sim, yep! Siga o zelador! Não podemos deixar que ele perceba. Eu não vou me aproximar mais do cara, porque é muito perigoso ele desconfiar, né? Dois caras praticamente carecas. Porque... Dois caras praticamente carecas num conversível. Branco. Antigo. Não que o jogo queira dizer alguma coisa, nem eu, mas... Sei lá, vocês entenderam. Tudo bem. Vamos aí seguindo esse cara. Vamos ver até onde isso vai. Vamos ver. Vamos ver. Acho que a gente vai seguir o cara até a casa dele. A não ser que ele pare em algum local antes. Vai que a esposa dele liga e fala... Amor, traz, é... Sete pãezinhos. Um maço de alface. Dois quilos de tomate. Vai saber, né galera? Vai saber. E esse farol que não abre aí? Caramba, finalmente. Caramba, finalmente. Ah cara, tá no amarelo. Vai embora. O cara deu uma brecada monstra ali. Olha os buracos. Quem fala que nos Estados Unidos não tem buraco? Estamos dando azar, hein galera? O cara só para em farol. Ou melhor, a gente só tá pegando farol vermelho. O maluco quase bateu nele. Um dia aqui, como uma pessoa normal no GTA. Que bacana, hein? Que bacana. Vamos aí, parando nos semáforos. Respeitando a faixa de pedestre. Eu tô com vontade de parar o carro ali ao lado dele. Só que vai ficar muito... Na cara. Não é melhor não. Ele está pegando. Parque do bloco. Qual a barra? É, vai ficar com vontade de ir embora. Não tenha Gloria. Opa, Marilyn. Que tal coisa do cobertura? Tá bom, tá bom. Desculpa, olha. Eu estou ocupada. Ele está ocupada. Só que precisa de alguma coisa. Jesus. Vamos lá. 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 Caramba, eu tenho que ficar afastado dele ainda. Então ele mora ali. Você tem outra dessas, Harvey? Quem é você? Um cara com o seu melhor interesse. Fica seus pocos com dinheiro e tudo que você tem que fazer é tomar uma pequena vacação. Ei, eu trabalho dois trabalhos, cara. Vou tomar qualquer descanso que eu puder. Ei, você quer a cerveja? Não, eu vou tomar as assaltadas. Oh, e a sua ID. O que é lá? Oh, e a Harvey. Eu provavelmente não preciso dizer isso. Mas você não joga bola? Eu vou fazer algo que eu realmente não quero fazer. Aproveite a sua cerveja. Ainda bem que o cara cooperou, hein, galera. Um atalho, né? Melhor pular a escada do que andar ela toda. Participação especial do meu cachorro latindo ali. Valeu! Vamos aí voltar para o escritório do Lester. Fábrica de roupas. Caramba, tanto tempo que eu não vou lá que eu até tinha esquecido que era uma fábrica de roupas. Mães, isso é um fãbrico de roupas. Ei, eu chamo o Frank enquanto você estava lá. Ele está nos conhecendo. Sim, né? O que nós precisamos dele? Grunt work. Informação de informação. O que informação? Os planos para o ofício. Não há nenhuma cópia digital, ou se não há, eu não sou muito inteligente para encontrar eles. O arquiteto é L.S. base, então eu pensei que o Frank poderia cair ele e pegar uma cópia difícil. Parece complicado. Você certeza que você precisou esses planos? Sim, eu faço. Tem que roubar a planta agora? Ó, o Franklin já está aí. É o carro que a gente tunou. Fica para trás, Lester. Com uma família horrível e amigas mais amigas. Eu disse, Franklin, eu não sou uma boa modelo. Periode. O que é, amor. É isso, ou o dinheiro de roupas. Os braços estão se caindo em sua cabeça. Sim, obrigado. Nós precisamos descobrir algo sobre esse building da FIB. A fortaleza ou a caminho. Na próxima vez eu encontrei um morrê, destino, totalmente delusional, corrupção do governo. Eu espero que ele seja um bom. Man, eu não vou para esse m**** por mim. Não, não, não. Não está indo. Nós precisamos fazer um recon, nós precisamos um pouco mais de informação. Chee. Eu preciso os planos arquitetais. Mas eles não estão online, então eu vou precisar de papéis. O arquiteto nome é Chip Peterson. Esse foi o primeiro grande comissão, e o trabalho está em Backlot City. Ok. Franklin, você vai dizer ele por um pouco, e aí nós vamos conversar. Ok, dog. Eu tenho você. Você não vai se machucar. Oh, bom, bom, bom. Missão cumprida limpando o FIB. Firmeza. O nome dessa missão é limpando o FIB, porque a gente pegou lá as credenciais do zelador. E aí, você pode ir atrás. Vamos lá.